Oi pessoal, eu sou a Cristina. Você acha aí? Sim, e esse aqui é o nosso centésimo primeiro vídeo. Puxa, muito obrigado a vocês. É mesmo. Essa aqui é uma marca histórica pra gente, né? Finanças 101, centésimo primeiro vídeo. Então a gente decidiu aproveitar essa oportunidade aqui pra falar um pouquinho sobre oportunidades de carreira no mercado financeiro. Aliás, como finanças, né, em geral. Exatamente, quais são as principais funções, né? Isso, né? Quando a gente pensa em finanças, a gente pode pensar que tanto em empresa, né? Toda empresa tem o setor financeiro, como também pode pensar em trabalhar no setor financeiro nacional, né? Em qualquer entidade de lá. Vamos começar falando sobre trabalhar em empresas, né? Empresas você vai ter, por exemplo, a área de tesouraria, que vai cuidar do fluxo de caixa da empresa, vai ter a parte de controladoria, você vai ter a parte de... Planejamento financeiro, por exemplo, que faz orçamento, que faz planejamento estratégico da empresa, tanto no curtíssimo prazo e no longo prazo. Isso, vai ter a parte de contabilidade também, vai cuidar dos passivos, dos ativos, né? Você pode ter até o CFO também, né? Que é o de Financial Officer, que é o diretor financeiro, então é que é o responsável por toda a área de finanças. Pode ter um auditor também, interno, que vai ficar cuidando pra quem precisa de conformidade, né? E aí tem os grandes... Os quatro grandes de auditoria, consultoria chamada Big Four, né? Por exemplo, é Deloitte, é Price, Ernest Young e KPMG, que são conquistadores de serviço, que eles fazem desde serviço de auditoria, dos balanços, demonstração financeira, nota explicativa, até projetos bastante complexos, por exemplo, fusões e aquisições, uma análise de projetos de investimento fora do Brasil, ou recebendo os multinacionais aqui no Brasil, então eles têm vários projetos, ou até projetos tributários, também são coisas muito importantes. É isso, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre como é trabalhar com finanças dentro de uma empresa, mas agora a gente pode falar um pouquinho do sistema financeiro nacional, né? Lembrando que, como a gente já falou nos outros vídeos, tem a parte normativa, né? E a parte não normativa. Então, se você quer trabalhar na parte normativa, né? Então, geralmente são órgãos públicos, você vai ter que prestar concurso público pra... Funcionário no público, né? Sim, é um pouco, claro. Tem algumas vantagens, né, gente? Então, mas pra você trabalhar nessas áreas, pensando nesse tipo de empresa, assim, que lida mais com a parte de finanças, né? Elas sempre vão ter essas coisas que a gente falou das empresas normais, né? Então, elas sempre vão ter uma parte de donaria, de auditoria, de contabilidade, mas elas vão ter uma parte mais específica, né? Então, pensando no mercado, na parte normativa, por exemplo, na CVM, né? Então, você vai ficar lá vendo as legislações, no mercado financeiro, né? Sem contar que tem uma função, tanto o CVM e o Banco Central, tem uma função grande de fiscalização. Então, não só o próprio CVM, eles vão ter que fiscalizar os fundos, né? E o Banco Central, todas as instituições financeiras, né? Isso. Exatamente, né? Você vai ter algumas entidades especiais, como o Banco do Brasil, a Caixa, o Banco de Desenvolvimento, né? Agentes de Fomento também. Então, eles vão ter situações mais específicas. E aí, você vai ter a parte não... Não normativa. Agora, é outro subsistema, né? Sub-sistema de intermediação financeira. Essa é uma grande área que absorve vários, vários normais de obra de financista nessa área. Isso até porque a maioria das pessoas, quando pensam em finanças, está pensando assim no seu gerente de banco, no Caixa do Banco, né? Você pensa em banco. Exatamente. Já em relação... Esses são emprego de fronte, porque eles são muito importantes para um banco, e justamente são relacionamentos comerciais com os clientes. Mas lembrando também que o banco sempre vai ter um back office, né? Então, o pessoal que está lá para garantir que as operações têm certo, né? Exatamente. Você tem a área de análise de crédito, uma área enorme que vai fazer não só área de crédito pessoal jurídico, pessoal física, você tem pequenas empresas, cópias de mega empresa, empresas listadas, multinacionais, assim por diante. Isso. A gente está pensando aqui um pouco de banco comercial, de pensamento em banco de investimento, né? A gente vai ficar pensando a parte de investimento. A gente ouve falar de buy side, sell side, né? Sell side é o pessoal que fica analisando as empresas, escrevendo relatório, dando opinião, compra, vende, mantém, né? E aí, então, depois disso, eles vendem relatórios, né? O pessoal do buy side, que é o que tem dinheiro, que também, às vezes, escreve relatório, mas, geralmente, também, fica comprando relatórios para, realmente, ver onde vai investir o dinheiro, né? Você vai ter, também, às vezes, o pessoal que lida com o mercado menos líquido, que é o pessoal do private equity, do venture capital, né? Que vai ficar enviando com as empresas que não estão listadas ainda na bolsa, mas que são empresas que estão com um potencial grande de crescimento. Tem o pessoal da corretora, também, que é o pessoal lá do trader, que está negociando as ações, commodities, né? É, exatamente. E agora está surgindo nova, né? Os fintechs, também, também, mais uma oportunidade para você trabalhar. É, isso aí, né, gente? Então, a gente está vendo que, assim, quem quer trabalhar com finanças, consegue, porque o que não falta são oportunidades. É, não esqueça de sempre acompanhando a certificação, atualização em nosso canal, né? Para te ajudar nesse trilha. Claro, né? Muito importante. Então, é isso, pessoal. Se vocês gostaram, dê um joinha aqui para a gente, sigam o nosso canal e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.